bom dia pessoal bom dia para todos vocês que curtem meu canal loucazia natureza aqui do orquidário loucazia natureza vou mostrar pra vocês não estou debaixo dentro do orquidário mas estou aqui na minha oficina aqui é como se plantar uma orquídea nas bolachinhas gente eu dei umas picotadazinhas com um escopo ali 4 buracos aqui esses buracos aqui gente é pra fazer isso aqui eu não estou com cordão agora vou colocar esse arame aqui pra mostrar pra vocês passei esse arame aqui venho com ele aqui novamente em diagonal volto ele aqui por trás pega ele pela frente novamente puxa ele aqui gente vai ficar tipo um laço de um sapato tá vendo um cadastro de sapato aí eu venho aqui colocar uma levezinha camada de esfagno um pouquinho mesmo só para manter a umidade enquanto a planta se adapta no tronquinho na bolacha essa aqui é uma camadinha estou com essa planta aqui era uma torceira imensa é uma parte da base que me restou dela foi isso aqui essa outra tá até com uma duas duas cápsulas de semente e essa outra aqui soltando um brotinho aqui emitindo broto é a triste da da broca inventou de acabar com ela eu passo de baixo toque dali eu vi agora de manhã tinha uma parte dela cai de cima das outras orquídeas que tem por baixo na parte de baixo e eu me deparei com essa tristeza e fui olhar quando eu cheguei lá que peguei na na caqueira dela até pegar a caqueira aqui para mostrar para vocês a caqueira era essa aqui ó e era a torceira imensa aqui e a espada só que deu para eu aproveitar só foi esses três só a torceira aqui essas outras duas aqui pequenas as outras foi tudo demolido por ela olha gente aqui ó a minha mão aqui olha só que foi tudo demolido por a praga é uma broca mas felizmente é ela fez isso mas tá emitindo aqui ó nessas partes que ela roeu olha o que que tá vindo aqui olha lá na minha mão também novas brotaçãozinha tá vendo gente quer dizer que aqui eu vou aproveitar eu vou fazer a plantio aqui esses que que zinho aqui né tá saindo que zinho para mim ela não saia que mas ela sai tá saindo sim que que a lagarta com o meu tranco dela e ela emitiu uns que aqui no final da folhagem em cima do bolo todas elas estão saindo eu vou aproveitar e vou replantar para quem não conhece a tristeza é essa aqui ó olha lá elas esmaguei a cabeça dela já são essas bichas aqui tem duas a única forma da gente combater essas bichas é pegando o colosso aquele ela tal daquele tal de carrapa de cida o colosso faz a dosagem forte coloca numa vazia com um pouco d'água vai ficar branca vai ficar aquela água branca e você pega sua orquídea com aquele tudo e coloca dentro do recipiente até que cubra a metade do do caule da sua planta né o vegetal da sua planta quase tudo as partes dos bulbos deixa por um menos cinco minutos ela de molho porque aí ela vai absorver água para dentro não tá a broca e aí vem matar essa praga é a única forma de ser matar combater essa praga porque se você colocar plantar na caqueira aqui elas estão aqui dentro do bulbo você coloca o veneno aqui para verizar o veneno aqui por cima é claro que o veneno não vai entrar aqui dentro para absorver até chegar onde ela está a lá gata está a broca que ela está por dentro ela banha aqui o veneno banha aqui e ela fica por dentro comendo esse bulbo aqui toda dentro da planta aí o necessário seria que você pegasse um recipiente colocasse uma dosagem bem forte do colosso misturado com água ela vai ficar branca quando acabar você coloca por cinco minutos a planta deixar ela adormecer por cinco minutos até aqui assim ó cobrir o vegetal da preta toda não as folhas só a parte dos bulbos por cinco minutos e aí vai absorver a o ver o corredo veneno aqui por dentro o cheiro e o líquido né vai atentar a miséria da lagarta e aí é a única forma de matar essa lagarta essa broca porque só dando banho na planta com o veneno não tem como combater essa praga não gente já tentei mas não consegui a única forma desculpa aí é essa que eu tô ensinando para vocês assim e agora vou plantar essa planta vou mostrar para vocês a forma aqui do tronquinho né eu comecei e iniciei aqui recebou com um barbante mas agora eu tô sem barbante vou fazer da minha forma aqui mas certo que eu sou eu fazer com barbante pronto vem a planta aqui coloca ela aqui é sempre colocar a parte da da planta é a parte que tá o aliás é o broto mais novo né a frente nova da planta colocar para cima né gostado no aí é parte mais velha para baixo os bulbos do anterior e esses estão saindo agora para cima porque ela vai fazer o renovo para cima da do subindo aqui através dele pegar essa parte aqui de cima superfície o cordão seria mais fácil mas é aqui a gente puxa aqui ó por trás vem aqui puxa aqui ó o cordão tem uma forma melhor da gente puxar ela levemente ela segurar mais mas aqui tá também dá certo gente aqui esse que eu vim aqui por trás dá uma rodadinha aqui dá uma rodadinha aqui você tem que tá com alicate de corte aqui ó pronto tá feito já plantio na bolacha aí gente já tem já vem com essa esse grampinho aqui ó aqui é para a gente colocar no prego lá no pra ele pendurar tá vendo aí e aí é só aguar todos os dias para que a sua preta ferramificar raiz na bolachinha lembrando que isso aqui é uma madeira de sanção do campo viu gente olha aí aqui a parte de trás ficou perfeito e bonito né valeu gente um abraço para todos você escutem meu canal lucas ea natureza e todos com Deus porque com ele também estarei e até a próxima